Mulher em surto invade empresa e morde vigilante. Mulher em surto invade empresa e morde vigilante. Você está de sacanagem, cara. Não pode ser verdade um negócio desse. Se eu preparar aqui para mostrar aqui para a gente. Mulher em surto invade... Já gostei desse site aqui que tem a propaganda aqui do nosso parceiro, né? O IESTE, Instituto Ediland Soares Treinamentos. Vamos lá. Mulher em surto invade empresa em Vila Celina e morde vigilante. Cara, eu já vi vigilante ser agredido de tudo quanto é jeito. Agora, tomando, levando a mordida é a primeira vez, né? A casa aconteceu na tarde de sábado, dia 26, em São Carlos. Ela também danificou o parabrisa de um carro. Pessoal, cuidado aí. Você que trabalha, além de ter o seu colete balístico, vai ter que ter um protetor aí contra a mordida, né? Tomar uma vacina aí para não ter nenhum tipo de problema. Um vigilante de 64 anos agredido por uma mulher em surto na Vila Celina. Em São Carlos, na tarde de sábado, dia 26. Olha aqui, eu quero só frisar algo aqui, ó. Vigilante de 64 anos. Quantas vezes eu recebo aqui e pergunto? Ah, eu tenho tantos anos. Está tarde para começar, meu amigo? Lógico que não. Olha aí o nosso exemplo, nosso amigo aqui, ó. De acordo com o boletim de ocorrência, ela invadiu o pátio da empresa e estava rolando um galpão de... Estava rolando um galão de plástico quando foi abordado pelo vigilante e mordeu o braço dele. Ele perdeu o equilíbrio, caiu e lesionou o braço. Então, aqui, guerreirinhos, ó, eu falo, vigilante tem que fazer algum tipo de arte marcial, tem que saber cair, cara. Ó, perdeu o equilíbrio, caiu. Caiu faz parte. Agora, saber cair é importante, tá bom? Caiu e lesionou o braço, tá? Ele perdeu o equilíbrio, caiu e lesionou o braço. Em seguida, tentou expulsar a agressora da empresa e chamou a polícia militar. A mulher de 29 anos foi detida e encaminhada ao plantão policial, onde foi constatado que ela também havia danificado o parabrisa de um veículo pouco tempo antes. Como ela estava transtornada em um possível surto psicótico, acabou sendo levada pelo SAMU até o pronto-socorro para ser atendida por um psiquiatra. Pessoal, a pessoa que trabalha em locais, assim, de atendimento ao público, onde várias pessoas acessam, você passa por muita coisa, cara. Pode acontecer de tudo ali. Até mesmo uma pessoa com problemas psicóticos ali, psíquicos, vindo de vigilante, né? Coisa que ocorreu aqui. Eu, sinceramente, eu já vi... Eu pensei que eu tinha visto de tudo na área de segurança privada. Agora, vigilante ser mordido. Já vi vigilante ser mordido por animal, né? Inclusive, o colega meu, ele... A gente era supervisor e chegou num contrato que o alarme disparou. Então, veja bem, quem trabalha com alarme sabe. Hoje em dia, vigilante não atende mais alarme, né? Agora são patrulheiros. Pode ser que tenha alguém trabalhando errado aí, que tem empresa aí que, pelo amor de Deus, né? Explora o cara de tudo quanto é jeito. Mas, enfim, nessa época, era meio loucura, assim. Eu era supervisor e atendia o alarme quando disparava. E um colega meu que estava numa outra região, né? Diferente da minha, o alarme disparou. Quando um alarme dispara do seu cliente, se for um setor só, pode ser alguém que invadiu ali, o alarme disparou e ele desistiu. Ou pode ser manutenção, tá? Só que todos os setores dispararam. Ou seja, quanto mais de um setor dispara, é porque alguém ou alguma coisa está andando no local. Aí esse colega meu chegou no local e falou, ó, base, cheguei aqui, cara. Qual é a situação? Tem cachorro aqui? Não, popular. Popular, popular que não tem cachorro não. Já tentei em contato com o dono aqui e não tem cachorro não. Aí o cara foi e pulou. Nisso que ele pulou, ele escutou dois passos. Tec-tec. Pitbull foi e parou na frente dele e ficou olhando para ele. E o Pitbull, cara, não fez... Ele falou, cara, o que me deu mais medo é que o Pitbull não esboçava reação nenhuma. Ele ficava olhando para mim e ficava em silêncio, pronto para dar o bote. Quando alguma coisa lá atrás fez barulho e chamou a atenção dele, ele voltou para lá. Aí eu fui e pulei de volta. Ou seja, ele correu um risco muito grande de ser atacado ali por um Pitbull que estaria defendendo ali o patrimônio dele. Então, assim, você vê um profissional ser mordido por um cachorro, tudo bem. Agora, pô, gente, é o novo normal, né? Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Notícias.